Música 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 Tá bem bom Olha a banana Está a ser assada Olha a banana Está a ser assada Abra, abra, abra Abra, abra, abra Abra, abra, abra Abra, abra Abra, abra, abra Abra, abra, abra Abra, abra, abra Abra, abra Abra, abra Abra, abra Abra, 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 abra, abra Vocês estão pedras no sapato, eu sou piolho, os babosos e as cabeças Gustavo a pensa que tem guerra, se enganar embora a Suéda igual Tá bem bom Toma, eu que é o meu pastilha, dinheiro do mato, a bicheira vestindo o gelo Vai na festa de todiço, mas nunca teve muito, a mãe já faz de tudo Pra societário sem vício, mas mesmo a terça miúda não houve Namora com os políticos, irmão dele preso, ele aproveita e resolve Sou mais cansada do que o cansaço, frio delas não passa com o casaco Essa nem namorada é só arrasto, é tipo toma sopa no prato, não existe Tento seguir nem só tosse, mas se poverdade aquilo vira Eu que é o meu pastilha, tá cerafada Abra, 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 abra cadabra, abra, abra, abra bananá Abra, abra, abra cadabra, abra, suco de mão, bananá Abra, abra, abra cadabra, abra, abra bananá Abra, abra, abra cadabra, abra, suco de mão, bananá Carme com o chão, eu não vou pastilhar, se afasta Se não é morro, frio, tu é mais rasta Aqui está a pagar, está a gastar, posso dar espalha Não é pra maia, toma sopiri, piri, piri que está sumida Comerci, tens que pagar comida, comigo e com a paz Já tomei o cabra, eu nunca me sinto benita Esse bumbum não é pra putos, assar as bananas e sempre adultos Não quero papás que fazem bubú, guardo toco o selho porque eu não escuto Que é o mambo, passo e van, passo cheque, pasadita Uma macopini como essa, tem que ser tratada como mamací Ajaaa Sim, menemima, fórmula, abra, 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 abacadabra Sim, menemima, manandia, abra, abra, abacadabra Quase, menemima, seu manandro, bem asado Olha, olha, olha banana, tá ser asado Olha banana, bem no meu forno Digo, tipo, macauro É papá, né, pana Né, tipo, né Tá ser asada Abra, 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 abracadabra Abra, abra, abracadabra Abra, 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 abracadabra Abra, abracadabra Abra, abra, abracadabra Abra, abra, abracadabra Abra, abra, abracadabra Digo, tipo, banana Digo, tipo, banana Digo, tipo, banana Bota, cê, piquito Ó, fucê, olha Tá bem bom Olha banana Tá ser asada Tá ser as peines no meu forno E se a dia de três, não é lona, fogo e recebe o meu Tá bem bom Obrigado.